Vamos falar agora sobre educação aqui no JR23, atenção você papai, mamãe, fique bastante atento, tem também informação para os jovens que nos acompanham aqui na tela da TV que mostra você. Vou lá para a redação, kits escolares começaram a ser distribuídos em toda a rede, na verdade durante toda a semana deve ser concluído até amanhã, pelo menos é a previsão, né Kínder? Exatamente Samuel, sinto a previsão é que até amanhã seja concluído, portanto aí, essas entregas, isso é muito bacana, muito importante, ao todo foram adquiridos pela Prefeitura neste ano 23.335 kits com investimento de R$ 3.162.794,44 para o atendimento das crianças matriculadas nas fases 1 e 2 das escolas municipais em creches parceiras da Prefeitura, além dos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e a educação de jovens e adultos do EJA. Os corpos contêm cadernos, lápis de cor, lápis preto, cola líquida, canetas, giz de cera, régua, tesoura, apontador, borracha, canetas hidrográficas, dentre outros, sendo adequados e planejados para cada etapa de alfabetização. Outra novidade Samuel é a ampliação da creche escola Maria Ribeiro Ramos, estrela de Davi no Jardim Palmeiras, com obras que será possível agora atender ao todo 291 crianças, meu amigo. Outra novidade Samuel é a ampliação da creche escola Maria Ribeiro Ramos,